Música Próxima de completar 50 anos, a UEL lança uma atividade cultural para a escolha do selo comemorativo do cinquentenário. As inscrições foram abertas nesta quinta-feira, 1º de julho, e seguem até o dia 2 de agosto. O selo escolhido será utilizado em todos os materiais institucionais da Universidade. Em entrevista à TV UEL, Camila Dolbeck, diretora da gráfica da Universidade, explicou como funcionará a atividade. Essa atividade é aberta a toda a comunidade interna e externa da Universidade, no Brasil todo, no mundo todo, na verdade, quem quiser participar. Os interessados entram no link do Perobal, ali tem todas as instruções, a ficha de inscrição, o memorial descritivo. E aí, o candidato vai mandar por e-mail, para o comunica.br, tanto as propostas quanto a ficha de inscrição e o memorial. Quais as principais exigências aí para quem quiser criar esse selo, participar dessa atividade? O que precisa apresentar? Bom, ele vai ter que enviar os arquivos de criação, o arquivo colorido, o arquivo em tons de cinza e o arquivo preto e branco. Então, vão ser três arquivos e o memorial contando o que ele está querendo representar com aquele selo. No edital dessa atividade, a gente coloca o que ele tem que representar. Ele tem que representar esses 50 anos da Universidade e também a missão da Universidade que está lá. Então, ele precisa captar a essência da UEL, nesses 50 anos, e traduzir em forma de selo. Camila, e por que a Universidade decidiu realizar esse concurso? Qual a importância de ter aí, fazendo parte das comemorações dos 50 anos, essa atividade? A gente queria trazer a visão, não só da comunidade interna, mas da comunidade externa, desses 50 anos da Universidade, a importância da Universidade para toda a comunidade, através principalmente dos projetos de extensão, e traduzir isso nesse símbolo gráfico dos 50 anos que a gente vai usar intensamente ao longo de dois anos. Então, ele vai ser o ícone de toda essa trajetória histórica da Universidade e o que ela representa para a comunidade interna e externa. O resultado final será divulgado no dia 12 de agosto e a premiação do vencedor acontece no dia 7 de outubro, data do aniversário da UEL.